Cultura aos montes, para os pequenos e para os mais velhos. É na Bienal Internacional do Livro de São Paulo que atrações culturais do país e do mundo se reúnem para celebrar a leitura. Em sua 24ª edição, cerca de 480 marcas do universo literário lançam seus principais produtos no evento, que deve receber 700 mil visitantes até o próximo domingo. E quem vier até o pavilhão da Bienal do Livro de São Paulo também vai poder conhecer o estande do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Aqui, estudantes e professores encontram dicionários, livros didáticos e clássicos da literatura. Os livros que estão aqui na Bienal, eles são de dois programas diferentes, o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Nacional Biblioteca da Escola. Eles recebem esse material e trabalham com eles durante três anos. Em cada ano, o aluno cuida, fica com ele por um tempo e aí no outro ano, no ano seguinte, ele devolve para a escola para que outro aluno possa utilizar. O material disponível no estande do FNDE tem uma proposta diferenciada dentro da Bienal. Eles não estão à venda. De acordo com Camila, a ideia é divulgar a política pública do livro didático entre as escolas. A nossa ideia aqui na Bienal do Livro é fazer com que o aluno e o professor enxerguem que alguns dos materiais que eles estão procurando nos outros estandes para comprar, para adquirir, eles têm disponível também lá na escola pública, onde eles podem acessar o material também. Obrigado.